Fala galera, começando mais um vídeo de Free Fire pra vocês Eu vou estar jogando aqui uma clássica mesmo, só pra treinar Porque eu já não joguei uma partida Eu só comecei aqui uma escada aleatória Bora Eu tô indo de mapa aqui Bora 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 Vou parar de seguir aqui Vou pular aqui do meu mapa aqui Só pegar o meu mapa e já vou ir pra aqui Tá, o cara vai pular comigo, boa Não, ele não vai pular comigo Tô em segundo de uma chamada ali pra achar galera Olha o nome de uma amiga ali É o gato 2409L Mas não é o gato, eu duvido que seja Bora Quando eu tiver pegado meu mapa eu volto com vocês Voltei aqui galera E galera, quando eu tava vindo né Eu tava ali naquela árvore vindo pegar Aqui ó, esse negócio preto aqui ó Eu não tinha visto ele aqui não Bem bugado Eu vou lá pra pique, só vou lutar ali em cima Quando eu tiver na pique eu volto com vocês Voltei galera Esperar um pouco aqui Bora Galera Já deixa o like, compartilha, ativa o sininho de notificações E compartilha Eu parei um pouco com o canal de gravar vídeo Sabe, porque sempre quando eu ia gravar eu passava mal Então Eu nunca conseguia gravar De hoje que eu tô bem De eu ver eu gravar Porque eu É, às vezes A maioria das vezes eu sempre ia tentar gravar de noite Eu sempre passava mal E se alguém souber que eu estudo de tarde É Não me perguntem por que que eu tô em casa Minha professora faltou Eita Oi Não esquadre cara Pelo amor de Deus Levou dois cara O cara deu Dez tiros Cinco em cada cara Olha o gato ali Vamos ver se ele é o gato mesmo Tô roxando por aqui Como galera Que ele não morreu Um de vida cara Um de vida Bora Voltei aqui galera E tem uma amiga minha Com a minha Coisa que Uma pessoa com a mesma skin que eu Aqui ó Bora Pular no meu mapa Bora Bora Pular lá né Quando pegar meu mapa eu volto com vocês Voltei aqui galera Nossa caro 98 Caro 98 Podia nem minha arma Mas tinha um colete 4 Só que eu vou ter que restaurar esse 2 Aqui ó 3 Não Eu só não tenho 3 Não quero caro 98 não Obrigada Sem colete tomar bala Nossa que capa Põe ele no chão Capa de qualidade Sabe eu acho que eu vou fazer daqui Tô com um pouco de munição de ar Opa Cara Não vou ficar agachado Porque se os caras me pegam Morreu Como isso Galera eu matei um cara ali Só que não deu pra gravar pra vocês Guedes na cabeça Bora Eu acho que eu vou levar essa arma aqui A gente acaba a munição dessa Eu tiro Com essa Vamos ou M4 Vamos M4 Ai ai E não vamos lá Tchau O que é isso?